E aí, gente, a barra tá limpa? Tá limpa, né? Não, tira o óculos agora, que isso aqui é fofoqueira sinistra. Vai contar pra todo mundo que é você. Agora tu vê, eu esperando o caô-rema, o bumo-galhaço, o homem gostoso pra maciajear meu mexilhão, manda outra russa. Eu já tive uma russa na outra temporada, tem outra agora. Bicha feia, gorda, beça. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou a dona Jo, muito prazer. Eu estou tomando conta, assim, interinamente aqui do hotel. Não é cinco estrelas, tá? Mas, assim, a gente aqui é muito, como eu posso dizer, acolhedor. Acolhedor, o que ela quer dizer, é ruim. Senta aqui, ó, vamos sentar aqui um pouquinho. Ah, obrigada. Mas fica tranquila que você vai ficar no melhor quarto que a gente tem aqui, tá? Não, mas olha só, pelo amor de Deus, não precisa desalojar ninguém por minha causa, não, tá? Porque eu vim pra cá sabendo que o hotel era ruim. Não. Já sei. Olha só, calma, você vai dormir no meu quarto, fica super tranquila. Ah, tá, mas tem duas camas, né? Não, mas aí a gente dorme junto, você sentiu uma saudade de Luciano, você já dá uma roçada. Vamos deixar isso em aberto? Vamos deixar isso em aberto? Tá, peraí, deixa eu super perguntar uma coisa com vocês aqui. Vocês são super amigas e se conheceram onde? Ih, não, Angel. A Angel era Angel do Clube da Criança, na mesma época da Giovanna Antonelli. Ah, e nem me fala de Giovanna Antonelli, gente. A Giovanna Antonelli era super invejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou a Giovanna Antonelli. É, você tá falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu tô muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí, você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós, meu nome é Irací. Irací. Meu nome é Irací, é super parecido. Angel e Irací, mesma coisa. Nossa, é super igual, mesma coisa mesmo. Então, querida, fica à vontade, tá? Olha, ninguém vai te incomodar aqui, tá bom? Obrigada, obrigada mesmo, viu? Já tá incomodando, né, dona Jo? Deixa ela ir. Qualquer coisa você me chama, tá bom, meu amor? Tá, só levar pra... Ah, obrigada, viu? Isso, vou levar pra você. Mas e aí, me conta. E aí, o que você veio fazer em Miami, gente? Compras. Mas você, milionária, foi comprar em Miami. Por que você não vai numa Paris, numa Nova York, gente? É, não é? É que eu gosto de loja, daquelas lojinhas de R$ 1,99, sabe? Sei. Louca na lojinha de R$ 1,99. Mas aí você compra a loja, né? Não, não, eu gosto, Angel, eu gosto mesmo de bujinganga, sabe? Eu vejo aquele negócio assim, pague dois, leve três. Fico louca, começa a tremer a boca, tá até suando, ó. De lembrar daquilo, daquelas placas. Não tá muito influenciada com o Luciano Huck e com o quadro do Lata Velha, não, gente? Não, 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 não. Isso já é antigo, coisa antiga minha, desde pequenininha que eu tenho isso. Por isso que eu tô aqui em Miami, porque eu queria estar mesmo aonde? No Saara. Mas como é que eu vou pro Saara, entendeu? Entendi. É. O que você tá fazendo aqui? Eu sou go-go-girl, né? Eu trabalho também como caça-talentos. Aliás, tem até um talento meu chegando aí. Eu digo sim, 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 o que eu tô fazendo? Eu digo sim, 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 mas sim, eu tô fazendo. Eu digo sim, 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 o que eu tô fazendo? Eu digo sim, sim, o que eu tô fazendo? Eu não sei como sair dessa coisa. Gente... Ferdinando, você arrasou. Ferdinando, essa saia secou você. Né? Secou. Você me empresta depois a saia? Empresto. Empresta, aí vai me emprestar. Olha, amei a homenagem, viu? Amei, amei. E saí aí a noite inteira, tô exausta. Não para. Aí não para porque já é o quê? Recebeu uma entidade? Não tá conseguindo parar? O Ferdinando, olha só, Angélica, não sei se você lembra, ele foi a Angeliquete. Foi a Angeliquete? Eu não tô lembrando. É que ele na época tava magra, ele inchou um pouquinho, mas se fizer uma drenagem, a Angeliquete tá dentro dele ali. É, eu não lembro. Eu era a miúça. Não, mas aí então é Paquita, não é a Angeliquete? Não, mas ele trabalhou, olha só, Angélica, ele trabalhou com você, depois ele trabalhou com a Xuxa, ele era a nave. É. A Xuxa, a Xuxa todo dia saía de Dendê. Gente, falando em nave, eu tô com um projeto aí que eu quero propor pra você, que é o seguinte, de fazer um remake daquele programa milkshake que você fazia, que eu amava. Então, mas aí então, esse programa já saiu do ar, né? Já não tem. Mas aí de repente a gente faz uma releitura com ele, mas eu acho que o ideal pra hoje em dia seria suco verde o nome do programa. Não, suco verde eu não gosto. Para de graça que você não tá podendo nem tomar milkshake que você tá com a glicose alta. Ih, olha o recalque vindo. O quê? Faz comigo, Angélica. O que que é? Recalque? Desviamos, idiota. Obrigado, arrasou. Tá bem? Tá bem? Tá ótimo. Então, é, assim gente, tô achando tudo muito legal, mas acho que eu vou indo porque eu tô cansada, tô exa... Onde é que é o quarto? Por onde eu saio daqui? Qualquer... Qualquer lugar que você sair tem um contra-rega te esperando. Então, vou naquele lá. Vai, né? Angélica, vem cá. Ei, o quê? Você me empresta 20 reais, eu te pago até terça. Eu vou pegar na bolsa, tá amor? Tá. Eu acho que ela não gostou de mim, sabia? Angélica? Luciano? Ô, Angé... Ô, quem é? Ferdinando? Deixa eu falar... Desclasada. Que doida. Pera aí. Sou eu. Deixa eu fazer de novo. Pera aí que eu falei cinco nomes antes de falar. Ferdinando. Ferdinando. Cara, Angélica é assim mesmo. Ela tratou Luciano assim também 10 minutos depois que casou. Ferdinando, deixa eu explicar uma coisa pra você. A pessoa que te vê primeiro, ela assusta. Você tem que dar um tempo pra Angélica digerir ter visto você. Nossa, mas aí ela vai precisar de muito tempo pra me digerir, né? Ferdinando. Ferdinando, você quer fazer outra coisa? Eu quero. Se a gente fizesse um programa assim com temática de dança, eu sou balarina clássica, né? Esquisito. Eu fiz vários musicais, meu amor. Que musicais? Eu fiz mamã mia. Ah, você fez mamã brusqueta. Isso que você fez. Que idiota. Ferdinando. Se você... Se você continuar mentirosinha do jeito que você tá, você não vai conseguir dar um salto na carreira. Não escuta o que eu tô falando, não. Ah, é salto que você quer? morteOS four-meira do jeito... Ai eu! Tchau 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 tchau. Tchau tchau tchau...